Então, a gente tem que fazer uma rede, uma rede de apoio, procurar as formas de a gente estar junto, mesmo estando à distância, para a gente não se sentir tão sozinho, certo? Porque aí vai ter a deprê, o desânimo. Agora, se eu recebo a mensagem de um amigo que quer saber como eu estou, falar alguma bobagem, falar da vida, aí a coisa muda. Então, se vocês veem que alguém está muito sumindo demais, deem uma ligadinha, mandem um oi, um recadinho, uma piadinha, qualquer coisa, como para dizer, eu estou aqui, eu lembro de você, você é importante para mim, você faz diferença. Porque isso é uma forma da gente estar presente, da gente se ajudar, da gente dar carinho, que todos precisamos, certo? Então, vejam, se vocês conseguem fazer isso, podem estar mudando a vida de alguém sem perceber, ou percebendo. Tentem se colocar no lugar do outro, como vocês se sentiriam, se vocês ficam sumidos, se ninguém nem pergunta. Então, bora pensar nisso. Eduarda? Está aqui. Oi. Gabriel? Está aqui. Giovanni? Está aqui. Henrique? Eu queria escutar, nem que seja a voz. Ótimo, Henrique. O oi pelo chat. Yasmin? 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 Yasmin está figurinha, mas não está. Então, vou dar ao sente, tá? Ah, tá, Yasmin. Agora sim. Luana? Está aqui. Luara? Está aqui. Luísa? Luísa? Não está. Matheus? Também não. Nicolás está aqui, Estela está aqui, Tiago está aqui e Vítor está aqui. Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre mais uma linguagem da arte contemporânea, que é a performance. Lembram que eu falei que dentro da arte contemporânea, os limites entre uma linguagem e outra começam a ficar mais difusos e começam a se misturar? Que é uma das características bem importantes da arte contemporânea, né? Porque até a arte moderna, que inovou em muita coisa, a pintura era pintura, a escultura era escultura, o teatro era teatro, o cinema era cinema, certo? Cada coisa na sua gavetinha, cada coisa no seu lugar. Só que aí chega a arte contemporânea, lá no final dos anos 60, 50, 60, e os artistas começam a fazer outro tipo de experiências. E começam a pensar a arte fora da tela, fora da escultura, fora dos padrões das linguagens, assim, cada uma na sua caixinha. E começam a usar muito o próprio corpo como suporte, assim como um ator usa no teatro, né? Porque a atuação, qual é o suporte do artista? O próprio corpo, a própria voz, certo? Então, a performance é uma linguagem que é uma mistura das artes visuais. E um pouco do teatro, certo? Porque o artista vai pensar uma ideia, né? E vai colocar o próprio corpo nessa experiência. Só que há uma certa guia, mas não há uma fala definida, digamos assim. O artista propõe uma experiência, tá? Que muitas vezes envolve o espectador também. Outras, não. Às vezes, e só o artista fazendo aquela experiência e o espectador olhando, certo? Só que outras vezes, o artista vai convidar o espectador a participar daquela experiência também. Sim? Então, hoje nós vamos falar da Marina Abramovic. Alguém alguma vez ouviu falar dela? Talvez quando eu mostre um vídeo, vocês alguma vez tenham visto, mas não lembrem do nome, tá? Ela é considerada avó da performance, certo? Uma das primeiras mulheres artistas que começou a trabalhar com essa linguagem que é nova, que é contemporânea. Se bem, já tem muitos anos, né? Porque, pensem, anos 60, né? São mais de 70 anos já. Então, a gente, daqui a pouco, vai começar a pensar no termo arte contemporânea, né? Daqui a pouco, os historiadores da arte, os críticos da arte vão falar que a arte contemporânea termina aqui, que está começando outro momento da história da arte, tá? Então, a Marina Abramovic, ela tem muitos trabalhos na performance. Ela é da Iugoslávia, é de uma família bem envolvida com política, de família de comunistas que lutavam contra o nazismo. Então, era uma pessoa, assim, bem engaixada nesse sentido. E ela foi, primeiro, estudar pintura, né? Que eram as linguagens mais conhecidas, mais habituais. Só que, logo, se encontrou com outros artistas que também estavam pensando nesta nova linguagem, linguagem que depois foi chamada de performance, tá? Tem outros tipos de arte que também são parecidas a performance, que são chamadas de arte relacional, né? Mas que são, assim, bem semelhantes. São esse tipo de propostas, de arte como uma experiência, da arte misturada com a vida, de arte que não é vinculada especificamente a um objeto, e sim a uma vivência, a uma experiência, certo? Ela foi caçada com vários artistas, então, ela trabalhou muito com seus maridos. e tem um que é bem famoso, igual que ela, que é o Lai, e tem dois trabalhos, assim, bem importantes com ele, que um é um que a gente vai ver juntos, e outro é um que eles fizeram quando se separaram, tá? Quando se separaram, depois de 12 anos de caçamentos, eles tinham que escolher uma forma, assim, bem espetacular de fazer aquilo, né? E fazer um trabalho de arte também. Então, eles foram para a muralha chinesa, para a muralha china, e cada um veio caminhando de uma ponta, e eles iam se cruzar no meio da muralha, e se deram o último adeus, e cada um foi para o outro lado. E tudo isso foi registrado, fotografado, filmado. Então, todo um gesto simbólico, né? Para mostrar essa separação e virar um trabalho de arte. Tem trabalhos de arte da Marina Bramovic que são bem fortes, tá, gente? Eu já vou avisando, eu não vou mostrar todos aqui, mas na hora que vocês forem pesquisar, vocês vão ver que tem trabalhos que involucram o corpo, e que colocam ela em situações até de perigo, tá? Então, a gente pode questionar isso também. Quais são os limites, né? Porque, por exemplo, tem um trabalho dela em que ela se coloca, assim, à disposição do público. Então, ela fica na frente de uma mesa e coloca vários elementos na mesa, em cima da mesa, e o público é liberado para fazer com ela o que eles quiserem. Só que acontece em situações bem bizarras, né? Bem fortes, porque ela coloca tesouras, ela coloca uma arma, ela coloca tinta. Então, tem pessoas que trataram ela bem, que deram carinho, que pentearam o cabelo, mas tem pessoas que quiseram machucá-la, tem uma pessoa que colocou a arma e apontou na cabeça dela. Então, aconteceram situações, assim, muito, muito fortes. Só que também nos fazem pensar essas situações, né? O que o ser humano é capaz de fazer com toda essa liberdade? Que escolhas que o ser humano pode tomar com toda essa liberdade? para fazer com o outro ser humano, né? Tem pessoas que foram de boa, mas tem pessoas que passaram o limite do respeito, né? Só que ela sempre dentro do trabalho, assim, ficava quieta, não saía daquela experiência e deixava as coisas acontecerem. Tem outro trabalho que também é muito forte, que ela fica brincando com uma tesoura na mão. Sabe aquela brincadeira de tutututututu, fica com a tesoura passando rápido pela mão? E ela chega a se machucar. Então, é um trabalho muito impactante. Vão ter pessoas que vão gostar, vão ter pessoas que não vão gostar, que vão se chocar. Tem trabalhos dela que são lindos, emotivos, como aquele da muralha com o marido, aquele outro que eu vou mostrar para vocês, que ela propôs experiências, assim, de ficar se olhando olho no olho com as pessoas. Ela fica no museu, né? E ela coloca uma mesa, uma cadeira, e as pessoas podem se sentar na frente dela e ficar durante um minuto se olhando nos olhos, né? E essa, acho que é uma experiência bem bonita, bem interessante, né? De contato visual, que a gente pode pensar um monte de coisas dessa vida moderna, chitada, que às vezes nos tira o tempo da gente se olhar, e a gente se encontrar de verdade, se ver de verdade, né? Então, tem esse tipo de trabalhos que eu pessoalmente gosto mais e tem outros que são assustadores, tá? Com esse marido último também. No começo, ela fez várias experiências, assim, bem dramáticas, né? Tem uma fotografia, por exemplo, dele segurando um arco, apontando uma flecha para a barriga dela, Então, situações, assim, bem no limite, certo? Que são imagens que realmente chocam. Por isso, a Marina Abramovic não passa despercebida, tá? Então, Tiago, você pode me fazer o favor de passar um vídeo para mim? Tu tá com essa internet boa? Minha mãe tá trabalhando agora, usando computador. Ah, tá. Tem alguém que possa passar um vídeo para mim? Ó, eu vou colar o link aqui do lado, porque a minha internet não vai segurar. Vou colocar aqui no chat, a ver quem é o voluntário que vai me fazer esse grande favor. Estela, Vitor. Eu consigo, profe. Luísa, tu tá aqui e eu te dei ausente. Luísa, tá saindo. É Luara, profe. Não, eu sei que tu é Luara, Luara, mas Luísa, na hora que eu fiz a chamada, tu não tava. Tá. Luara, tu consegue me ajudar? Sim, já, coloquei aqui. Obrigada, Luara. Obrigada. Vamos desconectar a câmera, vou desconectar minha câmera e meu som também para a gente assistir esse vídeo, tá? Eu coloco apresentar a tela inteira, uma guia. tela inteira, a guia, né? A guia do Chrome. Daí tu aumenta o máximo que puder. Qual deles? Você tem que escolher a guia do Chrome, onde você abriu, e depois tenta aumentar o máximo que der. A tela. Meu Deus, calma. Tranquila. A gente tem tempo. Tá apresentando? Ainda não, mas já vai chegar. Aí tá chegando, Luara. Tchau. 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 Amém. 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 Laura, pode ir para a apresentação. O que vocês acharam? Deu? Estava meio travadinho, mas deu para sentir o clima, né? O que vocês acharam? Me falem das suas impressões. Vamos, gente! Acabamos de ver um vídeo super emotivo. Ninguém tem nada para falar. Tenso, né, Luísa? Tenso. Gostaram? Bem emotivo. Ela não esperava, né? Foi um grande encontro. E vocês sabem que ele acabou de morrer agora em março, tá? Então, ele já não está mais aqui. Mas eles compartilharam a vida e a arte, né? Fizeram muitos trabalhos juntos. Se despediram quando separaram, assim, nesse grande gesto artístico. E depois tem essa gravação daquele encontro que tiveram no meio de um trabalho dela, né? E o trabalho dela era assim com todo mundo. Então, ela ficava ali na cadeira. E as pessoas sentavam e ficavam vivendo esse encontro com ela, tá? Então, gente, eu peço que vocês pesquisem mais vídeos, mais fotografias. Esperem que eu vou apresentar algumas imagens que eu tenho de alguns trabalhos aqui. Os vídeos é mais difícil a gente apresentar aqui, mas vamos ver algumas imagens. Então, vocês podem pesquisar mais vídeos. Ó, aqui... Então, chegaram as imagens para vocês? Sim, prof. Muito bem. Então, ali tem uma fotografia deles dois. Quando eram bem jovens, com o cabelo amarrado, tá? São eles dois bem jovencinhos. Ela é bem bonita, se cuida bastante, tem bastante cirurgias. Ela gosta de se cuidar, né? Tanto que, nas últimas fotos, ele parece muito mais velho do que ela, né? Ó, aqui está uma fotografia dele bem velhinho, parece-se, do lado dela, né? Tá bem que ele já estava doente e tudo mais. Ó, aqui está essa foto que eu falei, né? Daquela performance em que ele está segurando o arco e a flecha. Tem uma em que ela... Aqui tem uma fotografia daquele vídeo que eu falei das tesoras, que ela acaba se machucando, que é bem forte. Ela é bem popstar, tá, gente? Ela é bem conhecida, bem famosa, reconhecida, convidada aos eventos, né? Ela é uma figura, além do seu trabalho, ela por si mesma é uma figura, né? Ó, aqui, brincando com cobras. Essa é uma cena daquela performance que eu falei que alguém botou uma arma na mão dela para ela mesma se apontar. Alguém machucou ela. Então, assim, umas coisas passadas dos limites do corpo, da saúde. Só que levanta muitas coisas para a gente pensar, né? Ó, aqui ela com cobra também. Aqui tem mais fotografias dela do que das sobras. Vou tentar procurar aqui por obras para ver que a gente consiga ver mais imagens das performances. Ela trabalhou bastante com outros artistas, então trabalhou sem equipe. Esse aqui que ela fila, fica numa pilha de ossos com carne. Ela fica limpando, é bem impactante também. Ela escreveu um livro com a sua biografia, com histórias. Enfim, não é a única artista que trabalha com performance, né, gente? E não são sempre assim, todas tão fortes. Então, essa aqui é uma das artistas, só que é uma das pioneiras. Por isso, considerada avô da performance. Enfim, então, a tarefa dessa semana, vocês vão pensar numa performance que vocês possam propor, que não seja nada desse estilo, nada que coloque vocês em perigo, nada com que vocês possam se machucar, nada desse tipo, tá, gente? Algo mais leve, algo que não comprometa vocês de jeito nenhum, né? É bom a gente conhecer, mas de jeito nenhum a gente se colocar nesse tipo de experiências, tá? Que fique bem claro. Mas então, que performance vocês podem propor para vocês mesmos serem protagonistas? Pode ser algo muito simples, pode ser algo muito leve, divertido, uma brincadeira. Podem convidar alguém da família para participar, tá? E vocês vão filmar esse momento. Não precisa ser algo muito longo. Vocês podem, de repente, reproduzir alguma no sentido do encontro, por exemplo, dos olhares. Isso com uma turma, no nono ano eu fiz. A gente fez essa experiência na escola, de ficar um na frente do outro durante um minuto se olhando nos olhos. E é bem interessante o que acontece, tá? Porque a gente não está acostumado a fazer isso. Não pelo menos em silêncio. Então, pode ser uma ideia. Você se propor a essa experiência. Sentar na frente do irmão, do primo, da mãe, do pai, um minuto em silêncio, se olhando nos olhos. E se entregar a essa experiência. E registrar isso de alguma maneira, né? Com um vídeo curtinho, com uma boa fotografia. Ou então, pensar numa proposta diferente. Algo que vocês queiram inventar. Tá? Mas a ideia é isso. A arte como uma experiência. Algo que vai suscitar sentimentos, pensamentos. E que não deixa... E não é um objeto. Não é um objeto de arte. É uma outra coisa. E é arte também. É uma linguagem da arte contemporânea. Que enxerga a arte de uma outra maneira. Abrindo mais possibilidades. Linkando ela mais com a vida. E não somente com os objetos que a gente possa produzir. E deixar para sempre. Né? A arte como uma experiência que se vive e passa. Fica só o registro ou nem fica nada, às vezes. Tá? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Ficou claro o que é uma performance e por que é fácil de entender ou é difícil? Essa nova forma de olhar a arte. É de boa de entender. Ótimo, Tiago. O resto também é de boa? Esse não achei. Não achou de boa, Luara? Luara? É, não achei de boa. Acha difícil de entender? Um pouco, não é tão fácil assim. É, é algo diferente. Porque nós temos muito associado a arte às linguagens tradicionais. Né? A escultura, a pintura, o cinema, o desenho. Né? Nossa cabeça está formatada para isso. Então, eu acho que sim. Como a Luísa diz, é estranho sim. E cheira um pouco de confusão sim. Sim? Por isso a gente precisa conversar e esclarecer. Não precisamos gostar de tudo, tá gente? A gente está conhecendo. Não significa que eu seja obrigado a gostar, a curtir e a querer viver e produzir aquilo. Mas nós temos que saber que existe. E dentro da performance, como eu já falei, tem muitos estilos. Tem uns que a gente pode gostar. Tem outros que a gente pode recheitar completamente. Eu mesma, da Marina Abramovic, tem trabalhos que eu gosto muito, que eu acho que me tocam o coração, que propõem coisas interessantes, reflexões interessantes. E tem coisa que me choca, que me assusta, que me causa recheição, que eu não gosto, que eu não entendo. Tá? Então, isso é perfeitamente normal. Certo? Assim como com outros estilos de arte. Vai ter pinturas que eu vou gostar, que eu vou amar. Vai ter pinturas que eu não vou gostar nem um pouco. Vai ter pinturas que não me dizem nada. Outras que vão me deixar maravilhada. Porque tudo isso é muito subjetivo. Né? Mas, para ela, tudo tem um sentido. Tem um pensamento por trás. Tem uma coisa que ela quer dizer. Só que nem sempre nós vamos entender. E nem vamos concordar. Porque artistas são pessoas. Né? Nós vamos concordar com alguns ou com algumas obras e com outras não. Faz parte. Né? Mas acho que é bem natural a gente ver com estranheza. Sobretudo no começo. Depois a gente vai conhecendo e vai entendendo melhor de que se trata. Tá? Mas mesmo na Universidade de Arte. Mesmo as pessoas que estudam arte vão se sentir chocadas. E vão questionar e não vão entender. Tá? Então, isso faz parte. Certo? A respeito da tarefa e do que vocês têm que fazer. Ficou claro? Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida ainda, prof? Tipo, eu não acredito muito bem assim. Tipo... Falou que tem que pegar alguém da nossa família? Tipo, alguém... Não necessariamente, Luana. Você pode fazer algo você sozinha. O que é que tem que ter uma performance? Tem que ter a experiência da pessoa. Então, eu tenho que me colocar em alguma experiência. Certo? Essa experiência vocês que vão escolher. Uma exemplo é aquela do encontro de olhares. Mas tem outras tantas ideias. Né? Vocês numa brincadeira... Não sei. Teria que ficar pensando realmente. A ver... Acho que no âmbito das brincadeiras vocês podem pensar várias coisas. Né? De repente, seria legal a gente assistir mais vídeos para abrir mais possibilidades. Né? Sei lá. Ficar na frente de um ventilador sentindo o ar. É... Ficar experimentando sabores. É... É muita coisa, gente. Mas tem que ser algo que involucre vocês. Né? Vocês se olhando no espelho. É... Esse tipo de coisas. Ficou um pouco mais claro, Luana? Ficou. Mas daí a gente faz uma foto? Aí vocês fazem o registro fotográfico ou em vídeo. Pode ser qualquer um dos dois. Pode escolher. Sim. Vamos fazer uma coisa, gente. Eu vou dar essa semana, como no começo e tudo mais. Mas durante essa semana, se vocês não tiverem ideias, vocês na próxima aula me disseram, prof, não veio nada, não estou conseguindo me colocar em nenhuma proposta, então eu já vou preparar outros vídeos de performances diferentes para vocês terem mais material de onde vocês podem se inspirar. Tá bom? Então, quem conseguir, já vai fazendo. Quem já teve uma ideia, né? Ou quer reproduzir alguma ideia assim, que não coloque vocês em risco, que não coloque vocês em nenhuma situação tensa, nem nada semelhante. Pode ir fazendo. Mas se até segunda que vem está muito difícil, eu já vou trazer mais material para a gente poder ampliar esse repertório. Tá bom? Outros vídeos de outras performances. Combinado? Ótimo. Mais alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, alguma reclamação? Não? Tudo certo, então? Então, vamos encerrar a aula. Que tenham uma ótima semana. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem me perguntar pelo WhatsApp, tá bom? Ok. Beijo, gente. Se cuidem. Até pra próxima. Tchau. Tchau por. Tô de bom. Tchau. Tchau.